Olha que lindos que estão aqui. Estão lindos, não estão? E é assim, tostadinhos? Tostadinhos e ficam... Aqui eu pus um truque, que eu não lhe disse. Ah, então. O que é que eu pus? Um bocadinho de gengibre em pó. Oh! Um bocadinho, como se sabe, o gengibre é maravilhoso. E um bocadinho de alho em pó. Oh, bom! A vantagem do alho em pó, do gengibre em pó, é que dá um paladar muito suave. Oh, senhor! Eu gosto do gengibre fresco, mas é muito, muito forte. E há muita gente que ainda gosta. E o alho é a mesma coisa. Se tu pões alho, depois podes ficar aqui a rotar o alho. Há uma quantidade de tempo e nós não queremos ter as visitas a rotar o alho. Oh, não! Ficaba horrível! E a salada está tão linda, toda tricolorida. Ah, salada, salada. Vamos temperar a salada. Vamos pôr aqui o tempero da salada. Vou pôr um bocadinho de azeite. Azeite? Vamos pôr um bocadinho do sel. Pois, salada. Havia uma catica muito engraçada que era Um peu de poivre, um peu de sel, um peu de amor, um peu de miel. E quando cela será melangé, notre amour va enfin commencer. E vamos meter sumo de duas ou três limas. Ai, senhor! Adoro lima na salada. Não vou dar uma vinagreta, não é? Sim, pode-se chamar assim. E claro, vou meter a maravilhosa mostarda de Dijon. Ai, oh, senhor, desculpe-lhe. Eu já começo a desconfiar. Você sempre diz um, diz um, diz um. Como é? Tem alguém em Dijon? Conhece alguém? Eu andava-se que anda para aí e passarinho na costa. Ai, desculpe-te. Você é esperta que nem o alho. Sou, sou. Ai, eu falava. Você está-me a puxar pela língua, não está? Diga-me lá, quem é? Não, diga. Não está bem, diga-me. Diga-me. Eu tive uma namorada em Dijon. Ai, foi? Que era uma professora universitária. Ah, sim? Dava aulas na Universidade de Bourgogne. De quê? Bourgogne. Bourgogne? O quê? Há um sítio onde ensinam a ter Bourgogne? Eu, por acaso, nunca precisei que me ensinassem a ter Bourgogne. Olha, filha, esta também não tinha Bourgogne nenhuma. Oh! Ai, você... Era uma malandra. O que é que você fazia com ela? O que é que fazia com ela? Ai, 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 ai. Iamos cá na Universidade. Sim. E depois íamos passear. Íamos para o jardim. Fazer o quê? Escondíamos atrás dos arbustos. Era com cada culbute. Com cada quê? Culbute. Culbute? Sim. O que é uma culbute? É uma cabalhota. Ah, ai, que apanho. Olha lá, eu nunca lhe trouxe de dissabores, essa falta de Bourgogne. O trouxe, trouxe. Trouxe, exatamente. Houve um dia que eu estava a servir um jantar e tinha-se acabado a Bourgogne. Sim. E eu pensei, ai, meu Deus, então e agora como é que eu vou fazer isto? Pois. Porque aquele prato precisava de Bourgogne. Pois. E então lembra-me do Toy. Do Toy? Sim, foi ao Toy, ao Toy. Desenrasca-me aí, pá, que eu preciso de Bourgogne, não tens nada parecido. E ele disse, tenho. Tenho aqui uma hermelinda Freitas, que é feita precisamente da casta Pinot Noir, que é a casta com que é feita o Bourgogne. Ai, é, por acaso o Toy, você falou-me, olha, com ele é que eu dava umas colbutos e valentes. Ai, veja-me Deus. Ai, diga-lhe, diga-lhe. Sabe o que é que levou aos meus sonhos eróticos? O quê? Aquela muscadela, aguenta-te com esta, aguenta-te com esta, a culpa não foi minha, tu é que querias festa. Ai, veja-me Deus. Ai, Jesus, olha que linda.